Bom dia pessoal, tudo bom? Espero que tudo esteja bem, que tudo esteja em paz para todo mundo. Pessoal, eu vou colocando aqui nesse saco de ráfia todas as cascas, os restos de alimento orgânico da minha cozinha, eu vou colocando aqui para fazer a terra vegetal, ela se transforma, todo este material que a gente usa na cozinha, cascas, sementes, folhas de verdura velha, a gente vai colocando para fazer a terra vegetal. E este aqui é esterco, esta parte escura aqui é esterco, este aqui é o que eu coloquei, ainda não é ainda a terra vegetal. Só que este material, à medida que ele vai se decompondo, ele vai produzindo o chorume, que é o líquido que contém nos próprios produtos, nesses alimentos que estão aqui, e ele produz esse líquido, todo alimento, todo vegetal contém água. E quando eles estão todos juntos aqui, juntos e misturados aqui, eles começam a soltar essa água que estão dentro dele. À medida que eles vão se decompondo, a matéria orgânica vai se decompondo, esse líquido, ele tem que sair de alguma maneira, é o chorume. Então, algum tempo atrás, eu fiz uma composteira com baldes, né? Eu segui umas dicas legais que eu vi e deu certinho, ficou legal, eu tinha uns baldes em casa, e eu fui colocando um em cima do outro, né? Furei certinho, do jeito que estava recomendado. Mas, começou a entrar muito mosquito, eu acabei descartando, não usando mais. Então, enquanto eu não compro uma composteira certinha, né? Para produzir o meu chorume, para esse material se decompor, eu improvisei aqui, dentro desse saco de ráfia, que foi a melhor maneira que eu achei. E eu não espero ele encher muito, à medida que ele vai enchendo, né? Não, eu não espero ele ficar totalmente cheio. Eu tiro e vou deixando aqui do lado, para ele ir se decompondo. Aqui embaixo, eu deixo essa vasilha aqui, para escorrer o líquido, né? O chorume que sai daqui. E dessa maneira, toda semana eu estou tirando, se tem algum líquido, eu vou tirando. Então, não tenho problema de mosquito, nada. Só que esse chorume, né? E é realmente o motivo do vídeo, é este. Não é nem falar da compostagem, é falar do chorume mesmo. É um material muito bom, muito forte, né? Riquíssimo em vários, todos os tipos de vitaminas, né? Que contém nesses produtos aqui. E ele sai no chorume, né? Então, é um material riquíssimo que a gente usa também na horta. Mas, a orientação é usar uma parte de chorume para 10 partes de água. Certo? Uma parte de chorume para 10 partes de água. E teve algum tempinho, alguns dias atrás, eu retirei aqui o chorume e fui colocar na planta, né? Então, eu coloquei um pouco de água, mas eu achei que era o suficiente. Eu sei que eu não coloquei as 10 partes de água que eu deveria colocar. Eu não medi a quantidade de chorume que tinha aqui e coloquei uma certa quantidade de água. Mas, eu tenho certeza que não foram as 10 partes de água. Aí, pessoal, peguei e coloquei em algumas plantas, em árvores, né? No pé de algumas árvores frutíferas que eu tenho. Mas, vou mostrar o que aconteceu com a minha pimenta que eu coloquei alguns dias atrás. Gente, eu estava com esse pé de pimenta aqui, pimenta passarinho. Essa pimenta, ela chama pimenta passarinho porque os passarinhos comem muito dela, né? Então, ela tem outros nomes, mas ela é mais conhecida como pimenta passarinho. Aí, quando, uns dias atrás, eu passei aqui e vi que ela estava ficando um pouquinho murcha, né? Não estava tão bonita conforme ela estava há pouco tempo atrás. E ela foi murchando e ela foi ficando estranha, murchando, murchando e ela está nesse estado aqui. Eu cheguei à conclusão que o que aconteceu foi... É o chorume que eu coloquei aqui e estava muito forte. Eu não segui as regras certinhas de que tem que diluir, né? A gente, às vezes, não acredita muito. Acha que, ah, tá bom do jeito que está, não tem problema. Mas eu coloquei ali no pé daquela, dessa pera, só que uma árvore tem muito mais resistência, né? A raiz de uma árvore tem muito mais resistência que a raiz de um pé de pimenta. Então, pessoal, eu cheguei à conclusão que a... Quem viu que vê meus vídeos também viu que eu perdi alguns pés de pimenta também. Há uns... Março, não, só me abriu. É... No mês passado pra cá, eu perdi outros pés de pimenta. E depois que aconteceu isso com este aqui, que eu tenho certeza que foi o chorume, eu lembrei que eu coloquei nos outros pés de pimenta o mesmo material. Não foi no mesmo dia, lógico, né? Mas foi o mesmo material. E eles também começaram a sentir e foram murchando e secando e eu tive que tirar tudo. Então, gente, foi isso que aconteceu. É... Não tá faltando água aqui no pé, né? Eu sempre tô molhando. Ela tá tomando sol. Olha, agora o sol tá batendo bem aqui. Então, não aconteceu nada que pudesse ela sentir, né? A não ser o que eu estou dizendo. A não ser o chorume que eu coloquei aqui. Então, pessoal, daqui pra frente, eu vou ter mais cuidado, né? Pra usar esse material, que eu sempre vejo, né? Reportagens, eu sempre leio, vejo em vídeos, que é um material muito forte. Ele é muito rico em nutrientes, né? Todos aqueles materiais. Eu imagino, a casca de banana, de laranja, de melancia, de abóbora. Vários tipos de frutas, né? Que a gente descasca, coloca ali. Então, todos esses produtos contém muita vitamina. E, então, a gente tem que saber usar, né? Tem que ter noção, saber usar, porque, olha, não tem mais como recuperar. E ela estava produzindo umas pimentas bonitas, olha. Bem grandes. Nossa, eu tava muito contente aqui com as pimentas. Olha, bem grandes. Mas, infelizmente, não tem recuperação. Nossa, eu já tive essa pimenta. Sempre tem. Mas ela nunca ficou graúda desse jeito. Então, eu tava muito contente com as minhas pimentas. Olha que linda que elas estavam. Tamanho maravilhosa. Elas nunca ficaram desse tamanho. Mas, infelizmente, eu mesma... Eu mesma pisei na bola, né? Não tive a sapiência de... Olha, gente. Que linda. Infelizmente. Eu vou ver se eu apanho essas que estão verdes, né? Antes que ela... Que ela acabe de... É porque o pé não tem mais recurso, né? Acredito que não tem mais salvação. Então, eu vou ver se eu consigo apanhar essas que estão verdes, né? Que estão em condições. E coloco na minha conservinha de pimenta. Que eu tenho... É... Já... Já tenho iniciada, já. Pessoal, então... É... Agora... O curtir tem que ser dado no final do vídeo. Eu peço que não se esqueçam. E... Comente. Compartilhe o vídeo. Ok? Porque é útil pra todo mundo, né? Todo mundo que mexe com horta. Que produz... É... O chorume, né? É bom saber, né? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa tá falando... É... Sem noção, mas não. Realmente é isso mesmo que acontece. O chorume não pode ser usado sem ser com essas proporções que eu disse. Uma parte do chorume e dez partes de água. Porque ele é muito rico. Ele é muito forte. Certo, gente? Pessoal, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E não se esqueça de curtir. Ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.